Não pode me ver que vem correndo Põe-se para dormir, né? Tute Tute Vem, Dora Vem, Dora Vamo Tute, Tute, Tute Põe-se para dormir que são órfãos E a Dora Vem, Dora A Dora fica aqui, por causa dos pintinhos Então tem que põe-se ali Os pintinhos, né? Agora a Dora Vai lá para o pé Machucou o pintinho Vem cá, Fui, calma Calma Machucou o pintinho Tute Agora vamos guardar Tute, Tute Vem, Tute 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 Mãe, não é agora nenhum.